Música Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Panorama. As chuvas que atingiram Minas nesse início do mês de dezembro trouxeram momentos de pânico para moradores de diversas partes do estado. A região metropolitana de Belo Horizonte e a Zona da Mata foram as áreas mais atingidas. Sete pessoas morreram e outras três estão desaparecidas. Centenas de pessoas estão desalojadas ou desabrigadas em vários municípios do estado. No Panorama de hoje, nós queremos saber por que todos os anos a situação praticamente se repete. São deslizamentos, alagamentos, enchentes e prejuízos espalhados por todo o estado. O que fazer para evitar ou pelo menos diminuir tanto sofrimento? A culpa é apenas da natureza ou falta também planejamento? Vamos conversar sobre isso com o Major Rodrigo de Faria, coordenador adjunto da Defesa Civil de Minas Gerais, e o engenheiro José do Carmo Dias, gerente de políticas públicas do CREA de Minas Gerais. Panorama já está no ar. José do Carmo, muito prazer pela presença, muito obrigado. Major Faria, muito obrigado também. Eu queria começar com o senhor, Major, perguntando o seguinte, como é que é a situação do estado hoje? Já sete pessoas já perderam a vida nas chuvas, três estão ainda desaparecidas e centenas aí de desalojados. Quais as áreas mais atingidas e como é que está sendo o trabalho da Defesa Civil nessas áreas? Fernando, doutor José do Carmo e a todos aqueles que nos acompanham, os nossos cumprimentos. Iniciamos o período chuvoso justamente no final do mês de novembro. E desde então, o estado foi acometido com grandes desastres em duas grandes regiões. Uma delas foi justamente a RMBH, em que nós tivemos aí chuvas de granizo, que acabaram por atingir municípios como Caeté, Pedro Leopoldo e Ribeirão das Neves, trazendo uma série de prejuízos humanos e materiais àquelas populações. Uma segunda região foi a da Zona da Mata, em que as chuvas acabaram por inundar quase que por completo cidades inteiras. E desse total de cidades na Zona da Mata, dez foram muito afetadas. Hoje, infelizmente, nós temos aí registrados sete óbitos, três pessoas ainda estão desaparecidas, 95 pessoas foram feridas nesses desastres de chuvas. Aproximadamente, nós temos aí em torno de 240 pessoas desalojadas, que são aquelas que em algum momento poderão retornar às suas casas, dependendo da estruturação dessas residências. Estamos com um número aproximado de 930 pessoas desabrigadas, que aí elas perderam tudo. 31 municípios, então, foram afetados. E isso tudo compõe um contingente de 40 mil pessoas em toda Minas Gerais. Ou seja, isso ainda no início do período de chuva. Quer dizer, é uma preocupação maior, assim, porque isso pode se prolongar, né? Nós ainda estamos vivenciando o momento inicial do que chamamos de período chuvoso. Sr. Zé do Carmo, em relação à questão do planejamento dessas cidades, quer dizer, a gente vê que a natureza vem, chove, todo ano chove. Mas o que poderia ser feito? O que a gente pode aprender com essas situações para que isso ocorra de uma forma menos intensa nos outros anos? Falta planejamento? Há formas de se mudar essa situação? Ou nós vamos ter que conviver com isso todo ano, cada vez num lugar diferente? Bom dia a todos. Bom dia, Fernando. Bom dia, Major Faria. Eu diria o seguinte, que, infelizmente, o planejamento no Brasil, ele é feito, assim, de uma forma muito desordenada. Há cidades que se planejam e há cidades que não se planejam. Até mesmo a nossa legislação, nós temos a Lei 10.257 de 2001, que institui os planos diretores nas cidades. E o plano diretor é que vai dizer onde se pode construir, quais as áreas que devem ter tais e tais tipos de equipamentos públicos, não só equipamentos públicos, mas indústrias. É um planejamento que faz com que a cidade cresça com qualidade. E, infelizmente, a nossa lei, ela obriga que as cidades façam esse planejamento após ter 20 mil habitantes. Ou seja, então nós podemos crescer sem planejamento até 20 mil habitantes? Então, muitas das vezes, o prefeito, por não ser obrigado a ter um plano diretor, porque a cidade dele ainda não atingiu 20 mil habitantes, e isso no estado de Minas Gerais, são 666, não até interessante, 666 cidades, das 853 municípios de Minas Gerais, não se obrigam a ter um plano diretor. A falta desse plano diretor, então, talvez seria o grande responsável por construções em áreas que não deveriam ter e coisas que podem agravar a situação. Exatamente. Além do plano diretor, você tem a lei de uso e ocupação do solo. E uma coisa é casada com a outra. Então, se você não tem um plano diretor estudado, feito com a engenharia, como deveria ser feito, instituindo as áreas de possíveis inundações, instituindo as áreas de risco de deslizamento, áreas com encostas, por exemplo, com mais de 30 graus, pela própria lei do loteamento, não se pode construir em inclinações superiores a essa. Então, como as pessoas querem ficar mais aglomeradas em centros urbanos, o que ocorre? Você vai fazendo uma cidade sem um planejamento adequado, e além disso, ainda não é votado nas câmaras municipais os planos de metas, que é uma outra lei importante instituída pela ONU, para que as cidades cresçam sustentáveis, que no plano de meta, um prefeito tem que seguir o que está no planejamento a longo prazo, há 30 anos. E caso a cidade não tenha um plano de metas, o que ocorre? Cada prefeito que entra, ele entra com o seu projeto. Faz literalmente o que quer. Ele faz o seu projeto independente. Então, ele não tem uma sequência logística para que seguir dentro de um planejamento urbano o que é que ele deve fazer para que a cidade cresça e não tenha essas áreas de risco. Por exemplo, a gente sabe que uma calha de drenagem, que é uma calha seca, você tem muitas vezes um fio d'água correndo nessa calha. Mas a área é uma área imensa. São vários hectares ou quilômetros quadrados que chegam nessa calha. E aí, o que vai acontecer? Quando chove e com a impermeabilização da cidade, a água chega mais rápida naqueles pontos. E aí, obviamente, vai inundar áreas que já estão habitadas. Porque quando a cidade começou, não se calculou, não se fez um trabalho de drenagem urbana que identificasse que ali não poderia construir. Ali deveria ser, por exemplo, um parque linear, áreas de lazer, que a chuva vai inundar depois. Vai a água, vai embora. Vai embora. Você vem, lava as quadras, você recompõe toda a flora existente e aí convive sem problema de morte, sem riscos de acidentes para a vida humana. Mas, Jorge, quem que determina, por exemplo, que determinada região possa ser ocupada ou não? Quer dizer, quando o morador vai para aquela área de risco, existe algum órgão, no caso a defesa civil do município, ou a própria prefeitura, ou alguém que possa dizer, não, você não pode construir aí, isso aí pode ter um risco daqui a não sei quanto tempo. Como é que é isso? Por que as pessoas acabam construindo em locais que não deveriam ser construídos? Fernando, é bom que se diga que por força de uma lei 12.608, que institui toda uma política nacional de proteção e defesa civil, assim como fortalece um sistema também de proteção e defesa civil, o município tem que constituir uma figura que é denominada o coordenador municipal de proteção e defesa civil. Este profissional ou este servidor ligado ao município é uma pessoa que vai se capacitar, que vai buscar informações, que vai assessorar o gestor local acerca das questões relacionadas aos riscos de desastres. Então, em todo município, tendo este, que é a nomenclatura que a gente utiliza, esse CompDEC, ele juntamente com os engenheiros do município, é que vão apontar os locais em que há algum tipo de risco de desastres e fazer justamente o papel de preparar, mitigar, prevenir pessoas antes que o desastre aconteça. No momento em que o desastre vem realmente a acontecer, aí é a resposta que tem que ser dada juntamente com a defesa civil estadual. E depois entramos na fase de recuperação daquilo que aconteceu em relação ao município. Então, esse papel é preponderante da pessoa do coordenador municipal juntamente com engenheiros daquelas cidades. Eu queria mostrar para vocês imagens, agora vamos ver algumas imagens feitas na cidade de Rio Casca, na semana em que as chuvas mais atingiram o município. Olha só, a cidade toda mais ou menos alagada, vista de cima ali, prédios ali do lado, fábricas parecendo, o rio se alargando ainda mais. É uma situação realmente bastante grave aí da cidade. Senhor José do Carmo, ali a gente visualizando assim, é possível ver o que está feito de errado aí? É a falta de escoamento de água? O que é que faz com que a coisa se alague dessa forma como a chuva de alguns dias já faz com que aconteça esse estrago todo? É, a gente pode observar na imagem que parece que é uma questão sem solução. Não tem jeito então ali? Não, parece. Pela imagem que é sem solução, que a área inundada é muito grande. Neste caso aí de Rio Casca, isso é formado por uma questão não só da cidade de Rio Casca, mas de toda a região. O que é que vai acontecendo em determinados momentos? Hoje, por exemplo, a questão econômica brasileira está voltada para o agronegócio. Então, você, cada dia mais, você desmata as regiões rurais. Então, esse desmatamento na região rural contribui para que essa água chegue mais rápido na calha. Não se tem nada para evitar que a água vá escoando, literalmente vai escoando como se chega tudo ao mesmo tempo lá para a cidade. Então, ali não é formado, única e exclusivamente, que o Rio Casca, muitas vezes ele nem nasce no município, ele nasce em outro município. E com desmatamentos laterais na calha do rio, você vai fazer com que não haja muita infiltração no solo. A árvore, por exemplo, ela segura a água por um determinado período e vai descendo pela sua copa e chegando ao solo de uma forma lenta. A partir do momento que você cortou a água... Não tem nada ali. E tem o solo, e o solo deu três, quatro, cinco precipitações, e o solo, ele absorveu a água inicial, ele passa a ser impermeável. Então, tudo que cai ali vai correr para a calha principal do rio. E aí não tem jeito. Então, aí não tem como. Aí você precisa fazer um estudo geral de toda a bacia dessa área de inundação e fazer bacias de detenção, que são micro barragens, nas regiões onde existia essa floresta que foi cortada, que virou pasto, que virou plantações. E a partir desse momento que você faz essas bacias de detenção, você passa a regular novamente a calha do rio. que a bacia de detenção vai segurar aquela precipitação forte, e nós vamos deixar um orifício que ela vai soltar um volume controlado. Com isso, vai chegar na cidade um menor volume de água, esses volumes retidos ao longo da bacia, eles vão soltando de uma forma mais lenta, com isso resolveria o problema. Então, são obras que vão ter que fazer pelo fato de um descuido de não ter se feito um planejamento sustentável da área rural, porque hoje a gente tem que ter o plano diretor não só da cidade, nós temos que ter o plano diretor da área rural também. exatamente porque na área rural está interferindo com o que acontece na cidade. Perfeito. Eu queria só fazer um pequeno intervalinho, mas daqui a pouco a gente vai falar também, continuar falando, sobre o impacto das chuvas no estado de Minas Gerais. mas nós voltamos daqui a pouco... É, ou se... ... ... ... ... ... ... ... Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma